O Espírito não é diferente, o Espírito não é possível avançar Você não pode chegar no limite e achar que aquele limite é tudo Eu cheguei nesse limite, então peraí, quem é da fé imediatamente pensa, eu tenho que avançar Se eu cheguei no limite da minha fé, é hora de avançar Se eu cheguei no limite das minhas forças, é hora de quê? Avançar Avançar Sempre quem é da fé pensa em avançar Ela não pensa em retroceder, quem é da fé não retrocede Quem é da fé não olha pra trás Jesus disse que quem é da pra trás, é indigno dele Fico olhando pra trás não, você tem que olhar pra onde? Ah, mas é o que foi, o que foi, foi Agora é a hora de você fazer a história Tem gente que fez a história no passado, Abraão tá lá atrás, Moisés tá lá atrás Agora estamos nós aqui Deus tá contando comigo, tá contando com você Deus tá contando com a gente, é hora da gente avançar Se a Bíblia ainda tivesse sendo escrita hoje, será que teu nome estaria ali? Será que você seria um dos profetas, um dos homens e mulheres de Deus que está escrito ali? Será que no meio dos discípulos estaria teu nome? Porque eles eram o quê? Eles eram a diferença Eles eram a diferença no tempo deles Ser íntimo A gente não pode fornecer o que é isso A gente considera o passado Mas a gente olha e a gente olha A gente aprende as lições do passado pra gente aplicar Pra que não se cometam os erros do passado E os acertos do passado a gente desenvolve eles Pra que eles se tornem maiores Quando a gente avançar com as maiores mudanças Para que ficam olhando pra trás E esse é o espírito Do recomeço E esse é o espírito